Olá, pessoal! Temos aí duas questões, né? 2 elevado a menos 13 e 2 e 1 sobre 2 elevado a menos 2, né? Então, eu já fiz uma aula anterior, né? Onde eu tinha 2 elevado a um número negativo, né? Então, a gente sabe que aqui, 2 elevado a menos 13, né? A diferença de um por outro é que 2 elevado a menos 13 vai virar uma fração, tá? O 3 que está negativo fica positivo. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a terceira. Então, 3 que está negativo fica positivo, que é igual a 1, 2 à terceira é 8. Então, fica 1 oitavo, beleza? E a outra, né? É 1 dividido por 2 elevado a menos 2. Então, a gente vai fazer o processo inverso. Como o outro desceu, ficou positivo, então 2 elevado a menos 2 vai subir e vai ficar positivo, né? Então, vai ficar 12 elevado ao quadrado. O 2 que está negativo sobe e fica positivo, que é a mesma coisa que 4. Beleza? Beleza?